12 horas e 22 minutos, esse negócio desse segredo do corpo já tá causando até discórdia aqui, porque tem gente que tá aqui vociferando, vociferando e sabe a combinação. Aí eu digo ó, só gogó, que eu tava indo agora aqui a perreada do meu juiz, vem cá comigo, vem cá comigo, tava aqui agora a perreada do meu juiz, olha aqui, pensa no desespero gente, do ser humano, porque amanhã, olha aqui ó, pra tentar descobrir esse negócio desse cofre e o ser humano de história. Aê, essa foi a mais dica, o segredo do cofre, no ar. Isso aí vai começar a fitar, vamos lá, 33073951, 33073952, ligue você que sabe a combinação desse cofre, porque eu quero descobrir só pra te ajudar gente, porque eu dou mais dica do que o diretor, diretor difícil da dica, que Deus me perdoe, 500 reais, vale compras da loja Variedade Salmo 91, se tiver ligação, Colônia Antônio Aleixo, vamos lá hein, 4 números, aliás, atenda animado pra ele poder dar uma dica, bem legal pra você, atenção, baixa logo o volume do televisor, alô. Alô, 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 segredo do cofre, segredo do cofre, segredo do cofre, vamos ganhar. Pô, tem gente aí pra te ajudar, tem gente aí pra te ajudar. Como é seu nome? Oi? Como é seu nome? Júlio César. Gilson. Júlio César. Júlio César, desculpa. Júlio César, pede uma dica do diretor, vamos ver se ele vai te dar, Júlio César, vai lá. Diretor, uma dica, diretor. Muito desanimado. Júlio César, ele te achou desanimado, Júlio César. Diretor, só posso dar mais uma chance pro Júlio César fazer uma festa? Vai. Júlio César, chama todo mundo que tá aí perto, vamos lá. Grita com toda a força desse pulmão, Júlio César. Não, tá aqui dois minutos. Alô, vai. Grita, todo mundo. Hã? Amor! Aê, diretor, dá uma dica pro Júlio César e pra Flamengo, escutado, vai. Dá uma dica pra eles, vamos lá, Júlio César, calma. Muita calma nessa hora, ele vai dar dica agora. Diretor. Márcia, não tem o número 4. Hummm, não tem o número 4. Vai, é só, pelo amor de Deus, ele não pode. Vai, me diz aí, qual é a combinação? 9. 9? Hum. Irro. 9. 8. 1. 2. 982, mais um número 9 De novo o 9 Não acertou, não acertou Vamos lá, 12 horas e 26 minutos Você estava com saudade dele? Você estava com saudade desse quadro Que transforma a vida das pessoas? Então fica ligado Porque o nosso Agora Tô Chique tá no ar E a gente vai trazer a transformação A história da Larissa Silva Hoje no nosso programa da comunidade Vai trazer a história da Larissa Silva E óbvio que o nosso querido Jean Carlos, que já voltou e voltou com tudo Foi conhecer a história da Larissa E dar dicas pra Larissa Fazer aquela transformação E ficar mais linda ainda Vamos acompanhar na reportagem? Marcia, nós acabamos de chegar aqui no bairro Nós vamos agora entrar na casa da participante Quero mostrar pra você aí Que agora nosso quadro tá tudo novo Nós estamos trazendo novidades pra você E a partir de agora você vai poder conferir Vamos lá Já tá nervosa? Um pouco Calma, não fica nervosa É que eu sou uma fã da Marcia Lázio Obrigada A partir de agora você vai sofrer aquela transformação Tá preparada pra mudar cabelo? Tá preparada pra mudar tudo? É sempre bom né Dar uma retocada no visual Tem uns conselhos de moda né Tô preparada Levantar aquele autoestima Que é isso que a gente precisa Com certeza Bora Tô contigo Confio em ti hein Então vamos lá viu Como é o teu dia a dia? O que você faz pra ganhar vida? Bom No momento eu tô desempregada né E a maneira que eu tô fazendo pra ter uma renda É vendendo brigadeiro Colocando o brechó aí na frente Tá sendo uma renda pra trazer alimento aqui pra casa No momento Saio na rua Vou andando em vários bairros na Bretanha No Morro E vou para a frente A maioria dessas roupas foi minha mãe que me ajudou né Dando as roupas dela pra eu vender e algumas são minhas também No caso tu reúne a família e todo mundo dá um pouquinho e você coloca o brechó ali Cada um ajudando o outro, a família sempre ajuda Você é uma mulher vaidosa? Mais ou menos Mais ou menos Quando é pra se arrumar faz cabelo, maquiagem? Com certeza Quando é pra me arrumar, se pra mim sair uma coisa bem legal aí eu faço cabelo, maquiagem Que legal Tem aquela preparação Vai sair com o maridão Tem que tá bonita? Com certeza né Sempre linda pra ele né Não existe canal perfeito, mas existe canal feliz E aí Tá preparado pra ver a tua mulher transformada? Tô sim, tô preparado e eu creio que ela vai ficar mais linda do que ela já é né Aí viu, tá vendo? Aí gente, é isso que a gente gosta Gosta dessa motivação do próprio marido dela Motivando pra que ela faça essa transformação Então se caso ela ficar loira, ruiva, não vai ter problema não né Não, ela vai continuar linda Dinheiro, ele não compra felicidade, roupa também Porque é Deus que traz a nossa alegria, independente de tudo Pode comprar, tá uma delícia hein Já estamos na etapa da transformação Olha só aqui ó Maravilhosa né gente Começou Já demos início tá Ao primeiro passo de transformação Nós estamos aqui no consultório da doutora Bruna Muniz Gente, essa mulher é muito chique Essa mulher transforma Você pode perceber que as famosas Aquele nariz empinado né doutora Aquela mulher que quer fazer aquela boca delinhada Aquela boca maravilhosa Gente, essa mulher arrasa né São procedimentos minimamente invasivos não cirúrgicos Eu acho que essa é a vantagem Que a mulherada não quer mais tomar anestesia geral Nem fazer nada com cortes Então nenhum dos procedimentos que eu faço Leva um corte São todos furos E são minimamente invasivos Porque no outro dia a paciente tá apta a fazer atividades físicas E viver sua vida normal Estamos aqui gente Na melhor ótica de Manaus Que é a Exótica Yeshua É difícil pra escolher Mano, é muitas opções E só óculos bonita hein Gostei Eu vou dar algumas opções aqui pra ela experimentar Vamos lá A Exótica Yeshua Ela tá trazendo várias novidades Várias peças originais também de grife E também temos nossa coleção com a nossa própria marca Arrasou Então gente é isso tá Vem conferir aqui na Rua do Comércio Qual é o número? 41A Ao lado da loteria Chegamos ao grande momento A hora da transformação A pergunta Tá preparada? Tô preparadíssima Mudar cabelo Fazer tudo? Tudo, tudo, tudo Quero sair daqui Diferente Mudada Olha com quem eu tô mano Que essa mulher é incrível É a Samia Ela arrasa a gente no cabelo Arrasa na maquiagem Não tem nem do que falar Que eu já sou suspeito né Samia, tudo bem? Tudo bem Jean Boa tarde Boa tarde, tudo bem gente Então a gente vai fazer a avaliação da Larissa Né Larissa Pra gente decidir o que vai ser a mudança dela Vai ter um dia de princesa né Larissa Então Samia Chegamos ao resultado final na verdade Depois de quantas horas? Depois de 3 horas e meia Estamos aqui com o nosso final Eu já tava já cansado gente De esperar mais Foi um milagre na verdade né Foi, ficou incrível o cabelo dela Tenho certeza que ela gostou Nós estamos aqui na Kim Store gente Que é a Loja das Rainhas Então a nossa participante agora Vai ser, vai se tornar uma rainha Vamos lá? Bora lá Nós estamos aqui com a Kelly Que é a proprietária da loja E ela vai nos falar um pouco O que ela tem de tendência O que ela trouxe de novidade Boa tarde amiga Boa tarde Jean Seja bem vinda Pra você te receber mais uma vez aqui na loja Larissa seja bem vinda A Loja das Rainhas A partir de hoje você vai fazer parte Desse time das Rainhas Então gente Como o Jean falou A loja tá cheia de novidades Coleção nova Novas tendências Fiquem ligados Que nós vamos mostrar pra vocês Tá com um vestido bem requitado Um vestido de marca Tá uma marca fina Esse look é um dos looks Que nós vamos já reservar Que é um look já aprovado Amei esse cinto Marcando bem tua cintura Tá bem garotinha né Bem menininha Amei viu Num tom mais escuro Como ela é uma moça evangélica Gente Então ela pediu pra fazer uma escolha Pra adequar a religião dela Então Esse look tá maravilhoso Ficou perfeito no seu corpo Modelou um pouco as suas formas Tá lindo Bom gente Chegamos ao final Confesso pra vocês Que foi bem difícil Foi quase uma hora Né Kelly Uma hora de look Tira look Verte look Tira blusa Verte calça E aí Conseguimos chegar A uma definição? Conseguimos A Larissa ficou maravilhosa Não foi fácil Como o Jean falou Porque ela é uma pessoa Bem conservadora Ela é evangélica Então tem que ter todo um cuidado Pra manter a elegância E claro também O pudor da participante É sempre um prazer Receber vocês Aqui em História Cidade Portas Abertas Maravilhosa A loja tá encantadora Só produto lindo E olha que é a primeira vez Que eu venho aqui na loja Conferir Não poderia deixar de vir Né Kelly Muito obrigada mesmo Viu? Eu que agradeço A parceria de sempre Do Jean Do programa Agora É sempre um prazer Receber vocês Aqui em História Cidade Portas Abertas Arrasou Então gente Fique ligadinho Que daqui a pouquinho Vocês vão ver Essa bela De uma transformação Beijo Viu? 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 Ál спindo Viu Viu? 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 Eu já tô de olho aqui, ela tá linda mesmo. Vem pra cá, Jean. Jean, Carlos, que volta. Boa tarde, né? Tava com saudade de mim? Eu tava morta de saudade de você. Tava mais volta que já se eu te visto aqui pelos corredores, trazendo as novidades do nosso guarda. E agora tá chique, né? Devido a nossa grande urgência, né, gente? Então a gente repaginou, mudamos tudo, como vocês virem aí. Toma, Jean. Hoje o meu diretor falou, olha, você vai com um look bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a lhe ver. Então eu vi com um look bem diferente. Tá ótimo. E aí, foi muito difícil trazer a Larissa, colocar a Larissa mais linda ainda do que ela já é? Ela é uma moça incrível, né, Márcia? Ela já tem uma história linda. Ela é uma moça assim que ela não é muito restrita sobre nada. Então a gente deixou ela bem à vontade pra que ela pudesse fazer as escolhas dela. Ela ficou muito feliz com tudo e tá ali encantada. Já chorou, já retocou maquiagem. Olha, eu acho interessante porque a Queen Story é uma loja realmente muito legal. E que você consegue encontrar looks pra agradar a muita gente. Então você agrada quem é mais jovem, agrada quem tem um estilo um pouco mais conservador. Tem que saber procurar. Você é olhando lá a loja, claro, com a ajuda da nossa querida... Da Kellen. Da Kellen, né? Ela sempre colabora. E a Queen Story tem realmente essa vantagem. E ao Espaço Amanda? Nós tivemos parceiros importantes, né, Márcia? O Espaço Amanda que recebeu ela com muito carinho. Quero até mandar um alô a todos que estão nos assistindo. A doutora Bruna também, que é uma doutora, assim, maravilhosa. Fez o clareamento dela, deu alguns retoques faciais. E a gente só tem a agradecer esses parceiros que estão conosco desde o início. E olha, é importante a gente trazer pra você que quando a gente escolhe alguém pra participar do nosso quadro, a gente não escolhe uma pessoa só por escolher. A gente escolhe alguém que é batalhadora, lutadora, que tá ali na garra nessa vida pra poder ganhar essa vida, que a vida não é fácil. E a gente viu que a Larissa tem uma história linda, linda de se contar. Por isso que a gente quis fazer esse trabalho com a Larissa, pra poder contar a história dela. Que ela tá ali, nessa dificuldade que a crise trouxe pra todo mundo. Você falou tudo agora. E consequentemente trouxe pro Amazonas também. E consequentemente o Amazonas também sofreu. Tá nessa crise de estar sem trabalho. Mas a gente tem fé que ela vai conseguir um trabalho muito rápido. E não é só simplesmente a gente mudar a pessoa e contar uma história por fora da pessoa. A gente conta também um pouco do que ela é por dentro, do dia a dia dela, da rotina dela. Que é pra gente mostrar pra todo mundo. Se torna um exemplo, né? Exatamente. Ela se torna um exemplo. Exatamente. Um pouco da história dela, gente, é incrível. Ela é uma mulher que ela é sonhadora, batalhadora. É como ela disse, Jean, eu acordo às 5 horas da manhã, vou fazer meus brigadeiros. Eu tenho aqui a minha boutique, que ela recebe ajuda dos familiares. Pra fazer o best-show, né? Pra fazer o best-show. Então é isso que ela se mantém. Bora acabar com esses suspensos e vamos bora chamar aqui a nossa... Larissa Silva, vem pra cá. Entra, linda. Entra lá com os dois pés, Larissa. Fica aqui no meio com o seu recheio hoje. Hoje você é o recheio. Maravilhosa. Linda, o que você achou da transformação lá do Espaço Amanda? O cabelo tá lindo, adoro esse moreno iluminado. É mais ou menos parecido com o meu, viu? O que você achou? Bom, eu achei incrível, né? E eu quero muito agradecer primeiramente a Deus e agradecer a equipe do Jean, né? Imagina. E me deu muitas dicas, muito toque, o pessoal do Espaço Amanda também, que me ajudou bastante, né? Me deu um novo visual e eu tô muito feliz, né? Com essa transformação. Olha, o Jean usou um termo, né? A Larissa ficou jovial. Eu sempre acredito que a mulher do século XXI, que nós do século XXI que estamos hoje aqui, nós não precisamos aparentar, a gente não aparenta mais umidade. Não dá pra você olhar pra pessoa e dizer que a pessoa tem umidade. Você tá aparentando ter assim... Jean, me corrija se eu tiver errado uns 20 e poucos. Isso, olha aí, tá vendo? Ela não tá com uns 20 e poucos. Engraçado, Márcia, que até interessante. Ai, meu Deus do céu, não tem como. Ela chegou lá nas óticas de Exu, eu quero até mandar um abraço pro pessoal que tá nos assistindo também e ela foi nos óculos mais modernos. Então, isso mostra que ela recebeu não só as dicas mais importantes, né? E eu conversei com ela, ela me tirou algumas dúvidas, eu revirei, vesti o guarda-roupa dela, falei o que ela poderia aproveitar, o que ela não poderia aproveitar. E ela, assim, ela ouve, tá? Ela segue, ela aceita as dicas. É uma mulher... Nossa, eu vou ficar com saudade dela. Pode ir, que tá ligado. Foi uma semana, viu, Márcia? Eu sorria. Foi uma semana? Foi uma semana acompanhando essa matéria, vocês viram aqui. Vira de costas pra mostrar o cabelo. Eu adoro o cabelo, gente. Olha só. Todo nos caixa, né? Caixa, né, Jean? Todo nos caixa. Tirantão, não me deixa usar caixa. Olha só. Gente, você vê que ele deu só alguns pontos de luz. Quem fez o seu cabelo? Foi o Hector ou o Fassano? Foi o Hector. Hector! Arrasa. Hector, tequiero. Hector, muito gusto. Olha aqui, ó. Ele deu uns pontos de luz. Márcia, faz esse olhar novamente que tu fez aí pra câmera. Foca só. Olha só o olhar dessa mulher. Bem atriz de Hollywood. Estou esperando, né? Ah, não quer pegar, Márcia. Não, não sei. Vou fazer... Tá aí, olha só. Maravilhosa. Hector, tequiero. Boa, lindo. Lateral, lateral. E olha só. Além do corte, né? A gente tá vendo que tá escovado e tá com esses cachos. Reduziu o volume. Reduziu o volume. Tirou o comprimento. O vestido também é um vestido que dá pra você ir pro shopping, passear. Também põe um sapatinho ali pra poder ir pra festa, né? Foi elegante. Ficou muito legal. Você gostou do resultado, Marisa? Adorei, adorei. Todo mundo da minha família também gostou, meus amigos. O maridão gostou. Ah, meu marido adorou. Já vai dar pra passear hoje. Olha, vamos pegar o antes. Isso aí é a doutora mexendo ali no rosto, né? Olha ali, ó. Você tá vendo aí, ó? Fez ali os tratamentos e tudo. Lá na ótica. E a gente vai conferir aí. Conferiu esse resultado maravilhoso. Tá de parabéns. Linda, linda. Já era bonita antes. É importante que se diga. Olha aí, ó. E agora, tchanananã. Né? E agora, mostra agora. Olha aí, ó. Como eu gosto de cabelo com luz, gente. Meu cabelo é um castanho bem escuro. Não é preto, mas é um castanho bem escuro. Mas eu adoro. Olha só, Marisa. Eu sempre vejo iluminação, assim. O rosto iluminado. O rosto fica iluminado. Que gata. Fica com outro ar. Eu adoro esses pontos de luz. Uma nova mulher. No cabelo. Adoro. Manda beijo pra família toda. Aproveita. Eu quero mandar beijo pra minha avó, pra minha mãe. Quero mandar beijo pro meu irmão. Pra família do pastor Jacquelinez. Né? E pra meus amigos também. Porque ele só vive cobrando beijos. Ai, me tive cobrando beijos. Hummm. Beijos para todos. Todos estão beijados. Ai, eu quero agradecer todo mundo. O Elison, né? Também que esteve sempre do nosso lado. Nós estamos nos acompanhando. Né? Tu chama ele de Edson e a gente chama de Will. O Will, é? É o Will. Eu provei o brigadeiro dela. É o Will, Will de som. É uma delícia, viu? O Elison. Eu provei o brigadeiro dela. É uma delícia. Provou? Provou nenhum pra mim, né? Ainda bem. Totalmente vou até falar. Vamos levar lá a Márcia pra fazer uma visita, né? Não, eu tô de dieta. Melhor. Tá lindo o dente. Tá tudo lindo. Jean, semana que vem tem novidade, né? Semana que vem tem mais novidade. A cada que tá aqui, nós já estamos trazendo mais novidade com essa responsabilidade. Essa grande audiência que nos acompanha, né? Enquanto a Larissa vai lá pra frente, faz mais uma pose, eu vou chamar o nosso último minuto, que é o minuto de informação. Vai lá pra frente, Larissa. Põe a mão na cintura e pode desfilar à vontade. Enquanto entra o nosso minuto da redação, que é pra trazer as últimas notícias do Brasil e do mundo. Ficou linda, Larissa. Reventou. Oi, Márcia. E oi pra você que está acompanhando o programa Agora e a programação da TV em Tempo. O presidente russo convidou Michel Temer para participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo, que será realizada no dia 14 de junho em Moscou. Temer ainda não confirmou a participação no evento. O Palácio do Planalto informou que ainda está avaliando a agenda do presidente. E as ações de prevenção e diagnóstico da malária serão intensificadas nos estudos dos estados da Amazônia. Somente aqui no Amazonas, segundo a FBS, quase 19 mil casos de malárias foram registrados no primeiro trimestre deste ano. Um aumento aí de 34,33% em relação ao mesmo período do ano passado. E olha a atenção. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. E para alertar a população sobre os riscos da pressão alta, a Sociedade Brasileira de Hipertensão deu início à campanha nessa sua pressão. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, pois não causa sintomas e é progressiva. Cerca de 32,5% dos brasileiros sofrem com a doença. Quer saber mais informações sobre essas e outras notícias? Acesse o entempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial. Por hoje é só e até a próxima! Muito obrigada pelas notícias. A gente ainda tem ingressos. Você manda sua foto fazendo certo com o programa no fundo. Está aqui para o Super Show Gospel Mix, que acontece no sábado lá no Rio Negro, na Sala dos Espelhos, Salão dos Espelhos, tá bom? Então manda sua foto pelo WhatsApp e amanhã tem resultado de promoção. Fica ligado, são sete pares de ingressos. Um beijo, gente! Tchau!